Estamos na videoaula 568, Manípulo ou Alavanca, Inventor 2024. Aqui está o nosso manípulo, ou alavanca, ou manivela, e suas medidas em 2D. Lembrando que eu fiz um chato para fazer o arraste. E lembrando também que é um projeto didático. O ideal era travar com pino também aqui, ou fazer uma chaveta. Normalmente se trava com pino. Aqui está o nosso projeto, e aqui está a nossa alavanca, manivela ou manípulo. Montado no eixo das guias. Esta videoaula foi feita na 563, montagem e animação. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Minimps IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar esboço 2D, plano XY, vou fazer dois círculos, 35 e um círculo de 20. Encerrar esboço, extrusão, selecione aqui, 20 milímetros. Ok. Vou selecionar esta face, botão direito, Novo esboço. Eu vou projetar esta linha, vou fazer um círculo aqui, de 20, alinhamento vertical deste ponto com este, cotas desse círculo com este, 80. Uma linha angular, vou fazer uma linha daqui aqui, botão direito, linha de construção. E selecione na tela com o botão esquerdo, tangente, desta linha com este círculo. Eu poderia tangenciar também. Eu fiz um pouco diferente. Eu dei uma medida daqui aqui, de 15. Vamos aqui. Coincidente, vou pegar este ponto e selecionar aqui, aí ele trava. Espelhar, selecione esta linha, linha de espelhamento, selecione esta. Aplicar, concluído. Encerrar. Extrusão, selecione este perfil, este, inverter, 10 milímetros. E dê ok. Arredondamento, vou colocar 5. E vou dar ok. Aqui acabei nem colocando, o ideal é fazer um arredondamento. Podemos até aumentar. Editar a operação. Vamos colocar 10. Ok. Nesta face, botão direito, novo esboço. Vou fazer um círculo. É só selecionar esta. Aparece um ponto central. Cotas. Vamos fazer com 15. Encerrar esboço. Estrusão. Extrusão. 80. Ok. Arredondamento. Vou selecionar aqui e aqui. Vamos colocar 2 milímetros. E vamos dar ok. No manipulo também, eu fiz uma parte reta. Para fazer o encaixe. Para fazer o arraste. 8 milímetros. Um chato aqui de 8. Selecione esta face. Botão direito, novo esboço. Projetar geometria, esta linha. Vamos fazer uma linha reta. Esta cota deste ponto até aqui, 8. Aparar. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione aqui. Inverter. Até. Até esta face. Ok. Podemos fazer um chanfre aqui. Vamos colocar 0.5 por 45 graus. E vamos dar ok. Selecione a peça 6. E coloque material ou aparência. Vou selecionar aqui aparência. Vermelho, alaranjado. E. E assim finalizamos o nosso manípulo, manivela ou alavanca. Do nosso projeto. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Por favor, quem gostou desta videoaula, do nosso projeto, deixe seu like. Ou sua curtida. Estão faltando poucas peças para finalizar o projeto. Estão faltando agora a cruzeta, o volante e a base. Estamos fazendo bastante coisa deste projeto. Bastante trabalho. Muito obrigado a todos novamente. E até a nossa próxima videoaula na sequência deste projeto. E até a nossa próxima videoaula. Obrigado.